Fala galera então, estamos trabalhando aqui na fazenda hoje de abacate né, já estou cheio de lixo aqui já aqui atrás ó, minha missão hoje é rodar essas árvores e também eles estão com esse cortador de grama aqui ó, que é automático né, olha que maneiro, ele é controlado de satélite, hoje minha tarefa é limpar, embaixo dessas árvores aí, o cortador poder, especialmente nessas daqui ó, essas daqui ó, por baixo ó, que a máquina vai vir aqui ó, e ela pode ficar presa nessas plantas, que eu não sei o nome nem inglês e português, e aí eu vou fazer isso aqui ó, vou cortar essa parada aqui, valeu, então é isso aí, vou continuar o trabalho aqui, a missão, e vamos que vamos, até mais galera. Então galera, olha só, limpei a parte de baixo todinha aqui ó, o material está tudo aqui dentro, então as maquininhas agora podem vir aqui ó, entrar aqui sem pegar nesses aqui ó, nas fibras aqui, e ficar preso aqui entendeu, é por isso que eu fiz, bodei desse jeito aí, valeu, continuar aqui no trabalho, e vamos que vamos, até mais aí. Então galera, olha aí, o que eu fiz já, aqui está o carrinho, o trailerzinho né, praticamente já tudo já podado, vou dar uma melhoradinha ali agora né, mas já está indo, o bolzinho está lá embaixo, já veio umas 3, 4 vezes aqui me apurrar, tive que dar uns bicudinhos nele, cadê ele, está lá ó, olha ele lá, está rodando para lá agora, mas tem medo dele vir aqui que está cheio de folha aqui no chão, mas vamos que vamos, tem que cortar ele, está lá naquelas folhas lá ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, aqui é o nosso lixo, já tiramos alguma coisa já, já levaram lá para, não é bravo não hein, aqui são os bezerrinhos ali ó, são duas fazendas né, tem uma desse lado, e outra desse lado, dali é um passarinho que tem aqui na Nova Zelândia, que ele chega perto da gente assim, ele chega pertinho, ele gosta de brincar muito com as pessoas né, olha aqui, está aqui do meu lado aqui ó, olha aqui atrás ó, esqueci o nome dele, esse é Fintel, depois do rabo dele aqui, tem um rabo grandão né, vai para lá agora. Vazio, fiz o do lajar, e vamos que vamos. Marcha aqui embaixo ó, vem aqui ó, hidratou, hidratou né, se acelera ao contrário, não é para baixo não aqui ó, é para cima ó, espézinho de abacate, cheio de abacate. Aquele jardim ali ó, já pôdei ele todinho ó, ele tava todo cheio de baro, ele devia ter feito um vídeo ó, mas não fiz. O robôzinho não pode me ver, acabei de chegar aqui na propriedade né, já comecei a trabalhar, já cortando aqui embaixo já ó, mas nós estamos podendo para o robô poder ir ali e não ter acesso àquelas fibras né, porque essas fibras, ela acaba entrando na hélice de corte e acaba prendendo. Aí eu cheguei aqui, agora ele vem atrás de mim, engraçado né. Tem um friozinho hoje mais ou menos aqui, meu segundo dia de trabalho aqui né, trabalho dois dias de semana. Isso aí, vamos continuar trabalhando, e vamos que vamos. O lugar é muito bonito, muito bacana né, e a infraestrutura que eu estou tendo aqui é muito boa e o salário excelente. O melhor salário que eu já tinha na Nova Zelândia, não vou falar o valor não, mas é um valor bem alto, bem bom viu. Quase de engenheiro, o técnico de segurança que eu tinha também. Mais de técnico de segurança na verdade né, como era técnico de segurança, mas valeu. Essa daqui são meus ferramentos ó, essa daqui é para cortar o caule um pouco mais grosso, essa daqui é para cortar ali as folhas ali né, pode ser essa, pode ser essa daqui também. E essa daqui é para um caule um pouquinho, para os galhos um pouquinho mais grossos né. Mas como eu não estou trabalhando com isso hoje, é mais mesmo só com essas folhas aqui, então eu uso mais essas duas aqui ó. Acabou de bater aqui e voltou. Desse parro, ele não pode pegar nessas folhas aqui ó, o problema é isso ó. Se essa folha entrar, vai ficar preso na hélice e porra, pra falar nem a manutenção de um xing desse vai ser barato não. Pô, o dia está lindo ó, mas aí veio a chuva e veio esse arco-íris lindo também. Olha que maneiro. Pô, eu prometi sol para o dia inteiro aqui hoje né. É loucura, em Nova Zelândia você não pode confiar nos métodos meteorológicos dele, o canal de meteorologia porque é barato. Mas é ferimento leve né, não é uma chuva demais não, uma garoazinha mesmo. Eu posso aguentar o trabalho aqui, não tem manutenção. Já estamos quase finalizando já essa árvore aqui já ó, essa árvore, essa planta né, que eu não sei o nome dela. Já pôdei tudo aqui por baixo já ó, e já está tudo aqui no carrinho. Então continue com a gente aí na limpeza da fazenda hoje, o robôzinho lá embaixo ó. Está o bichinho lá rodando. Olha aquele pássaro que eu falei com vocês ali ó, acabou sumindo ali na folha. Eu acho que ele ficou mais bonito ainda agora, olha que lindo. Fala aí galera, então terminei o trabalho aqui hoje ó, já tinha feito esse jardim aqui já. Estava todo cheio de mato, tudo né. Já limpei ele todo, limpei ele perto da casa. Eu não gosto muito da casa não, porque é propriedade particular né. Aí não fica legal, não é legal né. Então é isso aqui ó. Aí hoje eu fiz esse jardim aqui ó. Estava tudo tampado, não se via essa pedra. Não se via também aquela estalto ali, aquela estatua ali. E aí foi, aqui eu limpei isso tudo também. Essa pedra também não se via, estava tudo tampado por essa planta aqui ó. Foi bravo. Fala para você que foi fácil não. Mas já está tudo limpo ó, já deu uma boa melhorada né. Então é isso aí, mais um dia de trabalho aqui na Nova Zelândia. Cansado. Terça-feira. E vou pegar o carro agora e vou fazer um obezinho de leve. E vou para casa, vou para o Hot Pools hoje. Tem que fazer uma sauninha também. Cansado, bem cansado mesmo. Mas foi gratificante. Valeu. Até mais aí. Tamo junto galera. Valeu.